Esse é o Eduardo Alexandre Silva, 47 anos, que foi preso após agredir um idoso de 65 anos de idade, identificado como Jaci Pereira dos Santos. O caso aconteceu na BR-319, após a ponte sobre o Rio Madeira, aproximadamente 5 km aqui de Porto Velho. De acordo com a ocorrência registrada aqui na Delegacia Central, o idoso estava ameaçando de morte uma jovem de 19 anos de idade. O motivo seria de que ele queria ter relações sexuais com a jovem, porém, ela não queria ter essa relação sexual. O idoso, então, teria prendido a vítima na residência, porém, ela conseguiu escapar e saiu gritando. Um vizinho, o Eduardo, ao defender a jovem, acabou agredindo o idoso a pauladas, o mesmo que foi socorrido em uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros até o Hospital e Pronto Socorro João Paulo II. O resultado final dessa história é o seguinte. O Eduardo acabou preso pelo crime de lesão corporal e encaminhado aqui para a Central de Flagrantes. Já o idoso, identificado como Jaci Pereira, acabou recebendo atendimentos e sendo encaminhado ao pronto-socorro, porém, após ser medicado, ele será trazido também aqui para a Central de Polícia, onde será autuado no crime de ameaça. Isso mesmo, esse caso inusitado que acontece na zona rural aqui de Porto Velho. A vítima também veio aqui para a Delegacia Central para prestar os depoimentos ao delegado de plantão. As imagens são de Osinaldo Alencar, João Silva, para o plantão de polícia, por retirar com a realidade sem retox.